Discussão na porta de um empório quase terminou em tragédia no Parque Oeste Industrial. Tudo porque um dos clientes não queria ir embora, não queria que fechasse o comércio. Eu te conto o que aconteceu agora na reportagem. Foi pra rodar! Um ataque de fúria que quase termina em tragédia. E tudo porque o empório iria fechar. Já era quase meia noite, de sábado pra domingo, aqui na Alameda Câmara Filho, Parque Oeste Industrial. O pessoal estava de boa aqui no empório. O empório, além de vender bebidas, vende também especiarias, comida, aquela coisa toda. Inclusive, o pessoal coloca um espetinho aqui. E aí, como eu havia dito, já era quase meia noite. O cliente, que inclusive tem um lava-jato, aqui próximo, aqui ó, virou na principal ali quando ela morre, ele tem um lava-jato. E também é conhecido aqui na região porque mora aqui pra baixo, ó. Duas quadras pra baixo aqui do empório. Ele teria se revoltado. Por quê? Porque o pessoal do empório ia fechar o local. E aí eles vieram nele e falaram, ó, pega, agora é hora de encerrar. Vamos fechar as comandas de todo mundo e aí tem que acertar porque a gente vai fechar. Era pouco antes da meia noite. Como eles fazem de praxe? Não fica madrugada adentro. Ele foi lá, pagou a conta dele, voltou pra cá e aí queria que a comanda fosse reaberta. Falou que nada. Vou ficar aqui mais, vou beber, vou consumir, tô pagando. Isso o pessoal falou, não, 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 já encerrou, acabou, tá me fechando, vai fechar. Ele então vem, pega a mesa, pega uma mesa que tava aqui, ó, e vai pra cima, quebra, quebra com tudo. Deu a hora de fechar, levou-se a comanda até ele, ele efetuou o pagamento, paralelamente insatisfeito, ele queria continuar no estabelecimento, né, consumindo álcool. E em cima disso aí, ele se revoltou com os funcionários do estabelecimento, que solicitou a retirada dele, efetuou a quebra das mesas lá, né, levantava mesas para cima, quebrava as mesas de uma forma completamente descontrolada. E isso, claro, o pessoal falou com ele, ele não satisfeito, pega o carro, o veículo branco que ele tava, uma Volvo, sai aqui, e como também mostram as imagens, mesmo depois de ter quebrado a mesa, ele vem com o carro, com tudo, e dá uma ré, e acerta uma pessoa que tava aqui, machuca algumas outras pessoas, ele foi embora, achou que nada ia acontecer. A polícia militar foi acionada, o batalhão de giro tomou conhecimento dessa ocorrência. Nós chegamos no Lava Jato, ele é proprietário de um Lava Jato ali no mesmo setor, ele estava fazendo um churrasco, estava tranquilo, efetuamos a abordagem, ele não ofereceu nenhum tipo de resistência, acabou que confessou o que tinha feito, né, e a equipe conduziu e apresentou a delegacia. Ele foi preso no domingo, os policiais o conduziram para a central de flagrantes. Ele foi levado para a central de flagrantes, não se sabe porquê, ele não ficou detido. Ele pagou uma fiança de quase 5 mil reais e foi solto, mesmo tendo feito tudo o que ele fez aqui no empório. Do lado de dentro, pra vocês terem uma ideia, o empório é diferente da distribuidora, distribuidora o consumo tem que ser do lado de fora, pegou, levou. Aqui é o empório, tem muito mais coisa, tem a questão aqui de alimentos, alimentos congelados, outros tipos de alimentos, enfim, é um comércio mais diversificado, digamos assim. Ele sai no domingo depois de pagar a fiança e aí novamente ele vai fazer churrasco, vai fazer festa e como se não bastasse, ainda no domingo ele passa aqui com o carro novamente e de acordo com testemunhas ele começa a coagir e ainda assim tirando onda com as pessoas que trabalham aqui. Quando ele foi liberado, ele passou na porta do empório no sentido de intimidar os funcionários que aqui trabalham, são 5 funcionários, 5 famílias que dependem desse estabelecimento, né, como se nada tivesse acontecido e como se a polícia o tivesse liberado. Situação, né, que como ele tentou matar outras pessoas, assumiu o risco, embriagado ao volante, ele teria que ficar preso, né, pra ser liberado em audiência de custódia hoje pela manhã ou no final da tarde se ele tivesse condições pra isso. O pessoal tá revoltado e além da revolta, tá meio medo do que um homem que fez isso com o carro aqui possa fazer uma hora que ele ficar aí revoltado como ele tava naquelas imagens.